Fala galera, beleza? Eu sou o Tunado e seja muito bem-vindo ao meu canal. Só estou trazendo mais um MOBA de smartphone. E o game da vez é Burning Blood. É um MMORPG 3D com muita ação e vamos fazer os primeiros minutos e ver realmente como o jogo é. Conto com vocês com aquele like maroto, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais e vamos então jogar Burning Blood gameplay para vocês com muito carinho. Do remember our vow. Anything wrong? Any questions about the arcane? It's time for a new journey. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 O que está errado? Eu não posso fixar isso. May você sempre viver com o seu melhor intenção. Drugs have to grow before they're ready. That's it. May you always live with your best intentions. Thank you for telling me. Thank you. Thank you. Thank you. Whatever you need. Thank you. Tchau, tchau. 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 It's time for a new journey. This is how the world works. Anything wrong? That's it. Truth is always ignored by us. Truth is always ignored by us. It's time for a new life. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.